E tem com as flores da vida O quadro mais realista Dos quadros que a vida tem Com a alma agradecida Pinta em um quadro fadista Retratando o amor de mãe Com a alma agradecida Pintei um quadro fadista Retratando o amor de mãe Sei a cor do luar Para fazer-se entidar O brilho que sobressai Com tintas da mesma cor Pinta em um quadro louvor Retratando o amor de pai Com tintas da mesma cor Pintei um quadro louvor Retratando o amor de pai Nas belas artes do amor Onde me tornei mais gente Sou pintor de fusão Esta obra de flor Guardarei eternamente No cofre No cofre do coração Esta obra de flor Guardarei eternamente No cofre do coração 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 No cofre do coração